Fico! 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 O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é? 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 a gente sabe a gente sabe o o que é isso né a gente sabe o sistema E isso é algo de Deus a gente sabe que eles vêm assim a gente sabe que eles não vivem assim Essa gente sabe que eles vivem assim sabe que eles vivem assim E vamos lá agora os obrigadores olávamos se não importa no e não é O que é isso? O que é o que é o que é? O que é isso? Amém. 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 Amém.